Verdades ainda sobre o Barão do Crato Bernardo Duarte, o Barão do Crato, realmente nasceu no Icó, no dia 15 de julho de 1832. Era filho de Bernardo Brandão, grande fazendeiro no ciclo do gado. Na terra natal, fez ele os estudos preparatórios e em Pernambuco matriculou-se na faculdade de Direito, de onde saiu formado em 1854. Diz a tradição que, tendo ele depois de formado, vivido muitos anos na capital da França. Voltando ao Icó, encontrou já moça e muito bonita, sua irmã Maria do Rosário, por quem apaixonou-se perdidamente ao ponto de querer se casar-se com ela. E não tendo sido permitido em sexto, firmar um pacto verbal, para não se casarem, morrendo ambos solteiros. Foi o Barão do Crato, grande político, chefe do então Partido Progressista, que por bastante tempo dominou a província. Foi eleito deputado-geral para as legislaturas de 1864 a 1866 e 1867 a 1869, sendo por carta imperial, de 18 de fevereiro de 1877, nomeado quarto vice-presidente da província. A sua grande fortuna em dinheiro e outros bens e os seus serviços prestados à causa pública, concorreram para oferir do governo imperial o título de que foi detentor. Acometido de congestão cerebral, em novembro de 1878, seguiu para a Europa em busca de especialistas, falecendo em Paris, no dia 19 de junho de 1880, sendo seus restos mortais embalsamados e transportados para Fortaleza, onde foi enterrado no cemitério São João Batista, num rico mausoléu, no primeiro plano, à esquerda de quem entra. O Barão do Crato era também oficial da Ordem da Rosa. Tinha ele o apelido de Barão Gago. Extremamente rico, todavia ninguém notava, por falta de atos de generosidade, havendo muitas anedotas a seu respeito e sobre a sua avareza e o seu grande apego ao dinheiro. Depois da sua morte, viveu durante muitos anos em Fortaleza uma irmã sua, que se tornou conhecida geralmente como Avarenta. Não sabemos se era ela a Maria do Rosário da lenda. Apenas fomos informados que a mesma possuía ricas baixelas de prata e custosos adereços de ouro e brilhantes. Era, no entanto, senhora de grande respeitabilidade. Legenda Adriana Zanotto